Tá certo, e tem mais entrevista no Jornal da Rede Alespe dessa terça-feira. Eu converso agora com o médico doutor Paulo Criado, que é coordenador do Departamento de Medicina Interna da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ele nos fala sobre os sinais do coronavírus na pele. Doutor, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Boa tarde, doutor. Muito obrigado pelo convite, Júlio Luga. Então, a questão da Covid-19 provocada pelo vírus Sars-CoV-2 em relação à pele, ela ainda é enigmática, como muito dessa doença ainda se apresenta. Por quê? Porque, veja bem, nós estamos com 11 milhões de casos relatados como soropositivos no mundo, segundo dados do John Hopkins na página que eles mantêm na internet. com praticamente mais de 500 mil óbitos ao longo do mundo inteiro. E nós percebemos que as publicações científicas referentes à questão das manifestações na pele da Covid-19, elas ainda são escassas. O PubMed, que é uma livraria, vamos dizer assim, virtual, do Congresso americano, National Library of Medicine, ela contém os artigos médicos que são indexados no mundo inteiro e revisado por pares, revisado por outros médicos. Se a gente for ver, existem mais de 40 mil publicações referidas nessa base de dados. E, a respeito de manifestações dermatológicas, não passam de 300, praticamente. Uma revisão recente que foi publicada mostra que, juntando-se dados da literatura de cerca de 1.100 pacientes relatados com manifestações dermatológicas pela Covid-19, eles representam, mais ou menos, em torno de 2% dos indivíduos que são admitidos para internação hospitalar. Evidentemente que é um grande grupo de pacientes que não foram hospitalizados, que é muito maior do que os hospitalizados, né? Que não são computados dentro disso. Mas o que a gente acredita é que as manifestações na pele, elas existam, não são específicas da Covid-19 porque elas simulam outras doenças que já existem na dermatologia e que elas não são tão frequentes quanto os sintomas da síndrome gripal, característica da Covid-19. E, doutora, ainda falando sobre essas reações na pele, né? Até existem os chamados dedos de Covid, que algumas pessoas já ouviram falar, mas que muita gente também não sabe o que pode ser. O senhor pode explicar para a gente? Olha, esses dedos chamados que, na verdade, a imprensa chamou assim, dedos da Covid, são manifestações vasculares que ocorrem na circulação cutânea, circulação da pele. A gente tem vasos muito pequenos na pele, né? Esses vasos, para você ter ideia, eles não passam de 50 a 100 micra de diâmetro, que é 0,1 milímetro, vamos dizer assim, né? Muitas vezes. Então, esses vasos, eles estão expostos à temperatura externa. Então, esses chamados dedos da Covid nada mais é do que são lesões que antigamente, sempre a gente observou já há décadas na medicina, na dermatologia, de uma condição chamada eritema pérnio ou perniose. O que é o eritema pérnio? São inflamações desses vasos que ocorrem na pele, que pode ter só com a parede do vaso inflamado, ou pode ter até uma coagulação dentro do vaso, pequena, mas não é uma coagulação que geralmente produz necrose, morte da pele, e só produz uma mancha violácea, né? Porque são pequenos vasos que ocorrem essa coagulação, a maioria é só uma inflamação, e que geralmente são relatadas em ambientes frios. Então, no sul do Brasil, por exemplo, agora no inverno, que está fazendo GA, dessas coisas, os médicos, particularmente dermatologistas, eles frequentemente, todos os anos, nesse período de inverno, veem essas lesões chamadas eritema pérnio. Aqui em São Paulo também tivemos invernos rigorosos, em que mesmo eu, estou com 27 anos de formado como dermatologista, já tive vários casos de eritema pérnio, e geralmente está relacionado apenas ao frio. Há uma forma secundária que se relaciona a doenças sistêmicas, por exemplo, lúpus eritematoso, artrite reumatoide, presença de proteínas, chamadas crioglobulinas, produzidas em excesso no sangue, como pacientes que têm hepatite C e outras doenças, né? Mas são causas raras. Agora, na COVID, eles vieram a reaparecer. E a gente se questiona porque o primeiro grupo que chamou a atenção disso foi o grupo da Espanha, que publicou uma casuística grande de 345 casos de lesões dermatológicas, e eles afirmavam nesse trabalho de que não era a época de inverno lá na Europa que comumente eles viam isso. No entanto, nessa revisão maior de 1.100 pacientes que saiu recentemente, os autores enfatizam que a maioria dessas lesões foram vistas com temperaturas ambientes em torno de 10 a 15 graus, que seria, para nós, frio. Talvez para quem mora no hemisfério norte, nem tanto, mas é uma temperatura bem menor do que a temperatura corpórea de 37 graus. Então, há um questionamento se o fator ambiental do frio não também facilitou o aparecimento dessas lesões. Mas o fato é que já existem técnicas de biópsias cotâneas que mostraram a presença de partículas virais por uma coloração que a gente chama de estudo imunistoquímico do SARS-CoV na pele, nessas lesões de perniose, nos vasos de sangue e nas glândulas sudoríparas. Não é o vírus inteiro, que a gente só vê por microscopia eletrônica, mas a partícula viral já foi detectada. Então, a gente não sabe se o vírus está inteiramente presente lá, mas pelo menos partes do vírus estão. Então, são lesões arrocheadas ou avermelhadas que ocorrem como manchas ou pequenos nódulos na ponta dos dedos das mãos e dos pés e no calcanhar também. Então, isso é o que é chamado dedos da COVID. No entanto, não é uma entidade, isso que eu quero enfatizar, típica da COVID, porque ainda mais no inverno agora, é lógico que a gente, vendo um paciente que tem um eritema perno, deve pensar em COVID, mas não vá já taxá-lo como portador de COVID só porque ele apresentou o eritema perno. Agora, doutor, Paulo, é importante também, quando a gente conversa com vocês, especialistas, desmistificar algumas coisas. Muita gente corre lá para o doutor Google para poder saber novos sintomas, se apareceu isso em alguém que você soube, se realmente é da COVID ou não. Muita gente fica repercutindo a questão de urticária, vermelhidão no corpo, se pode ser algo relacionado à COVID. Lembrando também que urticária e vermelhidão não necessariamente são só por causa da doença. Doutor, até quero pedir dentro dessa resposta que, por gentileza, o senhor seja um pouco breve, porque nós temos a coletiva da saúde que vai começar dentro de dois minutos direto do Palácio dos Bandeirantes. Então, quero desde já pedir desculpa e agradecer o senhor diante dessa resposta aí breve. Olha, urticária e eritema, tipo o exantema, existem doenças infecciosas como dengue, rubéola, sarampo, também ocorrem na COVID, mas não são exclusivas dela. E urticária, ela pode estar já pré-existente, um paciente que já tem urticária crônica e pode se agravar durante a COVID pela infecção viral ou surgir durante ou uns dias, dois, três dias antes dos sintomas de síndrome gripal. Mas não são exclusivas da COVID. Volto a falar, todas as manifestações de pele, elas já ocorrem em outras doenças e podem ocorrer na COVID também. Doutor Paulo, eu quero agradecer a sua atenção e a sua participação no Jornal da Rede Alespe desta terça-feira. Muito obrigado. Muito obrigado. Estejam seguros, todos vocês. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor.